E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário e galera, aqui no canal eu vou trazer mais um vídeo aqui pra vocês E bom galera, no vídeo de hoje eu decidi trazer um vídeo pra mostrar pra vocês o novo CSGO Mobile, né galera? Que foi desenvolvido aí pela Garena Fire, né rapaziada? Não Garena Free Fire, mas a Garena que é a produtora basicamente do Free Fire, né? Muitas pessoas aí postou muitos conteúdos aí sobre o CSGO Mobile, mas eu decidi fazer o meu conteúdo Pra quem sabe, pra quem acompanha o canal do NXCSGO sabe como é que é os vídeos aqui do canal do NXCSGO O contexto em si e o que eu tenho que passar é uma coisa bem certa e clara, né? Bom rapaziada, é o seguinte, eu quero comentar com vocês alguns pontos que a Valve errou e que aconteceu que a Garena pegou e aproveitou Que foi basicamente o seguinte galera, o CSGO pro celular seria uma coisa muito interessante Pro Android em si é uma coisa que precisava o mais rápido possível Porque muitas pessoas conhecem o CSGO, não só por causa do PC e sim pelo caso do celular Então muitas pessoas tem a vontade de jogar o CSGO, mas não consegue porque não tem o PC adequado Por isso mesmo o CSGO teve um grande hype no CSGO Mobile, coisa do tipo Tudo que foi falado sobre o CSGO Mobile sempre hypeou muito bem na questão de Androids ou coisa do tipo Porque justamente todo mundo queria que o CSGO Mobile fosse lançado justamente para poder jogar ou etc assim, certo? E sim galera, a Valve deu a mínima né, como sempre faz Ninguém ligou pra nada Falou vocês que se viram, vocês que tá aí jogando aí, vocês que se lasquem, entendeu? E querendo ou não, a Valve já processou aquela última empresa né, por ter utilizado a base do game que é o CSGO né E mesmo assim, eles mesmo não pegam pra fazer Isso eu acho uma coisa muito paia da parte deles né galera Porque se não quer fazer, deixa quem quer fazer No caso agora, a Garena fez a base do CSGO Não sei se isso tá sendo conversado, desenvolvido por eles, entendeu? Mas até então a gente não tem nenhuma informação mais concreta A gente só sabe que a Garena fez o CSGO Mobile E basicamente rapaziada, o jogo tá aí, o jogo tá muito, muito bem feito Tá rapaziada, o jogo tá quase excelente Eu tô gostando bastante aí de ver os vídeos, de jogar Consegui jogar um pouco aí com vocês também, tá galera? Pra testar Se vocês quiserem ver um conteúdo relacionado a esse tipo, eu vou tá trazendo também, tá galera? E basicamente é isso rapaziada CSGO Mobile está brevemente lançado aí pra vocês Juntamente com a Garena Free Fire né rapaziada? A desenvolvedora da Garena, pra quem não sabe, tá? E aí tá no ar rapaziada, agora vocês vão poder jogar aí Vai ter várias manutenções com certeza, até deixar o jogo estável Mas já tá disponível pra tá jogando aí, tá ok rapaziada? Espero que vocês tenham gostado, um grande abraço pra todos vocês Mais um vídeo aqui no canal, DNX CSGO Galera, o Keydrop tá com uma promoção muito especial Se você vir aqui dentro do site, utilizar o código promocional DNX CSGO Você vai tá ganhando automaticamente quase R$ 1,00 E tá abrindo caixas E se caso você vem cá e adicionar fundo, utilizando o cupom DNX CSGO Vários métodos de pagamento, muito fácil pra você tá depositando Você vai ganhar 5% de bônus e ainda vai participar dos sorteios exclusivos aqui do canal Só preencher o formulário que tá aqui na descrição, incluindo facas Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho